Canta a mesma coisa, só que não será a mesma coisa. E eu perguntei a Deus, por que? Ele falou, porque não é pra todo mundo que você canta. São pessoas que eu escolhi pra estar lá. Quando ele falou que a pastorena falou, já põe a pesão. E eu quero ministrar nisso que ele falou. Imagina que o Gustavo me manda a mensagem, me diga, eu não consigo ouvir. Só que o pastor não fala, olha, não tem alguém aqui. Esse alguém se chama Jesus. E ele falou que quer cantar um pouquinho. Ele chega aqui e fala, gente, eu queria pregar, mas hoje eu vim conversar com algumas pessoas e provar pra algumas pessoas que eu conheço elas bem melhor do que elas acham. Deus prega esse microfone, olha pra você e diz, eu vou provar que eu te conheço, posso? Diga bem. Parece que está tudo bem. E aí, Deus? Eu conheço teu coração. Aleluia! Conheço meu coração. Conheço meu coração. Eu conheço você por dentro. Eu conheço meu coração. Eu conheço meu coração. Deus, ainda não estou satisfeito. Mas, dizer só um pouquinho da verdade. Fala a verdade. Quantas vezes esta sorrindo, vai. Por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz Já tem gente entendendo Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço Teu coração Conheço você Por dentro Já tem gente que está chorando Te condenaram Antes de eu conversar Na minha obra Suave Do lado Vente da sua mãe A sua História eu já tinha Escrito Feio Só parece que é o fim E vai morrer E o desespero toma conta Do seu coração Mas eu não Perdi Não Mas eu não Perdi Eu não perdi O controle Não Eu não perdi O controle Não Eu não perdi o controle não, eu não perdi o controle Sua história já estava escrita e eu não perdi o nosso olhar Eu não perdi o controle Antes de eu começar a minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe Eu na sua história já tinha escrito o filme Só aparece que eu vim, acabou, já era, vai morrer Eu desespero, tomo a conta do seu coração Mas eu não perdi não, mas eu não perdi não Mas eu não perdi não, mas eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle Ele vai tentar, não sei se é Deus que está rolando Onde uma mãe se esqueceu de um filho Davi estava esquecido Cuidando de alguém estava esquecido José estava esquecido José estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Febeiro ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de pé 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 Ele estava esquecido Era uma cruz pra Ele Estava esquecido Na vida dolorosa Estava esquecido Crucificaram Ele estava esquecido No primeiro dia Estava esquecido No segundo dia Estava esquecido Mas no terceiro dia Ele ressuscitou No terceiro dia Ele ressuscitou Se está doendo Deus está vendo Já vai passar Deus vai transformar Minha alegria E não demora A minha prova E onde eu demora Vejo Deus mudando Nessa história Canta isso Eu vou passar Perdoa Aleluia 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 Eu sabia que era uma cor Eu sabia que era uma cor Mas quando eu tenho Eu não tenho a tornar Eu tenho Eu faço Pelo fogo Outra vez Mas Deus está Por mim Eu não tenho a Glória Nesses dias Eu tenho uma proposta E eu sei que é Pelo da volta E eu não tenho a Eu sei que é Por isso Eu não tenho a Essa é que tem coisas que Deus faz com você que a gente não entende, a gente sente dor a gente tá quebrado, tem um tempo a gente não entende aí eu comecei a cantar assim dentro da minha casa eu comecei a ir na minha casa com esse comecei a dar pra minha casa cantando eu não entendo mas eu aceito os seus caminhos eles são mais altos que os meus eu sou menino indefeso indefeso eu sou mas ele é Deus minhas perguntas são insistentes sabe e ele não é obrigado a me responder o processo tem propósito permite tudo pra preservar você aí eu entendi eu comecei a cantar também no mesmo pra me preservar Deus me escondeu algumas vezes aleluia meu Deus pra me manter de pé Deus me fez ajoelhar teve dias que eu não entendi desesperado fui questionado mas Deus pra me ver cantando decidiu se calar até as pernas fazem parte do processo meu Deus aleluia foi idoso sem esquecido e deixado para trás do que desce de ouvir a paz até entender que era Deus me preservando você não sabe quantas vezes nessa vida eu perdi a paz aleluia inimigos desfaçados de amigos meu Deus comiam em cabeça e falavam mal de mim aleluia aleluia até entender que era Deus me preservando aleluia tem dia que você vai ficar sem entender mas fique tranquilo porque Deus está te preservando aleluia aleluia vai ter gente que vai te deixar vai te trair vai te jogar vai te dar mas fala que ela tem um amigo tamo junto com isso vão te deixar pra trás e aí a Deus está te dizendo filho fique tranquilo porque eu estou trabalhando aí hoje eu entendi tudo que eu passei eu comecei a cantar eu não entendo mas eu aceito chamada de dor eu aceito porque os seus caminhos que daí são mais altos que os mentes que eu não sou tratou pra mim eu não sei que o saco eu não sei que o saco sou menino indeciso ai eu sou não posso fazer nada mas ele é Deus fala que eu estou dentro do quarto isso é minhas perguntas são insistentes mas eu sou chato mas eu não estou ali eu sou chato e ele não é obrigado a me responder mas eu quero ele me disse ele me deu o processo tem dores mas tem propósito aí ele me diz permite traição permite tudo pra preservar você não vai precisar não vai precisar andar de casa nem de rua de cidade nem tão boa do mar você vai voltar pro mesmo mar com a mesma rede o mesmo mar onde você é velho e infeliz e aí o que até agora não deu certo se prepara que o milagre não acabou de começar vai ouvir o país já se chegando tem milagre te esperando quando o fim eu faço o você vai ver eu faço o você vai depois do grito tem milagre providência até as mãos para eu se levar quero que o eu não vou se levar vai se levar eu vou descer eu já sei até o rio do o eu vou aproveitar que vai com a sequência do povo que não pode eu dar mas quando eu pensava que estava só eu vou se levar eu não não roubo as promessas ele me derrota o que ele fez e salvar vai cito o mundo ele me dizia o que ele dizia lá mas E lembra da coluna de soltinho Eu fiz pedra de água Pra você ver o que me leva Canta! Canta de água Olha a hora que dança a dia de amor Então canta, canta Canta, canta, eu cujo de você Canta, 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 canta Canta, 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 canta Me senti a cuidar Eu me perguntei a você Eu já penso a mim Eu já penso a lá Onde me dá teu pé A pessoa do céu Eu vou, eu vou Me senti a cuidar Eu me perguntei a você Eu te faço, eu me pergunto Você é seu nome Eu sou seu nome Eu vou te matar Eu não posso te matar Me senti a cuidar Eu te faço, eu me perguntei a você Alguém não, eu achei que é seu Alguém não, eu achei que é seu Eu sou seu nome Eu sou seu nome Eu sou teu nome Eu sou meu nome Meu coração Eu te amo Eu sou meu nome